O que eu lembro da minha infância é porque eu não fui criada com a minha mãe, fui criada com a minha avó. E a minha avó me tratava muito bem, me educou como devia, né? Aí hoje eu sou essa pessoa que eu sou, eu agradeço tudo a minha avó, tudo, porque ela soube nos criar. Eu trabalhei com sete anos de idade carregando água pra casa de uma mulher que ela não tinha e eu ia pegar água nas cacimbas dos outros, que ela tinha uma lata d'água e ia deixar na casa dela. Com sete anos de idade, aí juntava uns dinheirinhos pra comprar as minhas coisas. Não era pra ajudar a minha avó, era pra comprar as minhas coisas que eu queria, né? E aí eu comprei uma pasta, chamada naquela época, que era pra levar pra escola. Aí comprava uma pasta, comprava lápis, borracha, essas coisas, né? Mas que a minha avó me dava tudo, mas é porque eu tinha prazer de ganhar meu dinheiro pra comprar. Era trabalho nas caixas de farinha rapando mandioca. Rapei muita mandioca e também, assim, fazia inteleita, papanha arroz, que era do seu Zé Gomes, que você deve se lembrar dele, né? Pai da Rocilda. A gente já cortava arroz na colheita e rapava mandioca, lavava batata na levada, pra meu pai levar pra ceasa. E também trabalhava muito nas caixas de farinha do pessoal, né? Nós trabalhamos até casar. Nós juntamos dinheiro nas caixas de farinha pra comprar o nosso enxoval pra casar. Aí começou assim, nós fomos pras festas de São Francisco. Aí lá ele ficou dando em cima de mim e eu sem querer, né? Aí quando foi, depois ele veio bater aqui em casa, que meus pais moravam aí, né? Aí ele chegou atrás de namorar comigo, aí eu fui e disse a ele, era um período de carnaval perto, né? Ele disse, olha, você vá brincar o carnaval, se desista, pode ser que você encontre um amor de carnaval. Se você não encontrar, quando for depois do carnaval, você vem aqui que eu lhe dou o fim. Aí ele brincou o carnaval mesmo, quando foi no dia 27 de fevereiro e era dia do aniversário dele, eu nem sabia. Ele chegou aqui. Aí eu já tinha dado a minha palavra e deu o fim. Aí nós comecemos a namorar, mas era assim. Eu numa cadeira e ele no outro, bem distante. Porque meu pai não queria que a gente chegasse nem perto. Era o nosso namoro era assim. E às vezes, quando uma vez eu fui namorar lá fora, que tinha ali no meu pai, tinha uma cerca, né? Aí tinha um pau que ele fez de modo um banco. Aí nós sentamos lá e ele sentou num a ponto e eu noutro, conversando. Foi no outro dia, meu pai pegou e arrancou o banco. Porque ele disse, nós tínhamos namorado lá fora. Ele disse, tem uma palavra que eu não posso nem dizer, né? Aí eu peguei, aí eu digo, olha, ninguém pode namorar. Nós namorar lá em casa era assim, eu do lado de dentro de casa, na janela, na sala tinha uma janela e ele do lado de fora da janela. Porque nós não chegávamos nem perto. Ao todos, eu tive sete filhos, mas eu tive um parto gêmeo, né? Foi só seis barrigadas. Mas morreu três, que foi o gêmeo e outra menina, e eu tenho quatro filhos vivos. Graças a Deus, foi uma minha sempre. Pra mim, foi horrível. Porque a gente, quando nasce o filho da gente, a gente tem um sonho, um futuro brilhante pra eles, né? Aí, aquele sonho que os pais têm com o filho, e de repente vem a notícia que eu, o meu gêmeo, eu perdi na mesa de parto ainda. Para ser um morto e o outro vivo. Aí a gente fica arrasado. Tudo. Meu filho representa tudo na minha vida. Sem ele, eu não seria ninguém. Meu filho é tudo na minha vida. Eu amo meus filhos, eu sou capaz de qualquer coisa por eles. Eu luto, eu batalho, faço tudo pelos meus filhos. Porque eu só quero o bem deles, só quero que eles sejam felizes. E eu me realizo quando eu vejo meus filhos felizes. Mas quando meus filhos ficam tristes, eu fico triste também. Eu sofro muito junto com eles. Eles não pensam isso. Talvez, a mãe nem liga, mas o meu coração é quem sente. Porque meu amor por eles é grande, porque era o meu sonho. Eu sonhava de me casar, era só pra ter filhos. Eu não sonhava outra coisa, era só pra ter filhos. Na brincadeira, né? Mas eles são muito unidos. Graças a Deus, meus filhos são muito unidos. Às vezes, eles dizem assim, Ah, mãe, quer mais ver fulano que esse crano, assim. Um deles mais pequeno, outro. Ah, mãe, só faz isso pra fulano. Não, que graças a Deus, meus filhos são muito unidos, muito unidos. É um por todo, todos por um. Ah, eu não quero nem pensar. Quando ele sempre dizia pra mim, Preto, nós vamos morrer juntos. Aí eu dizia, brincando com ele, né? Dizia, só se for de acidente, meu velho. Pra nós morrer juntos. Aí eu não entendia, mas quando ele faleceu, eu entendi. Porque eu fiquei com ele no hospital até nove horas da noite. Aí meu filho chegou, ficou com ele e eu vim em casa. Ele disse, eu vou pra casa amanhã, bem cedo eu tô aqui. Ele disse, tá certo. Aí eu vim. Quando eu cheguei no domingo lá, marquei, eu cheguei. Aí ele olhou pra mim e disse, tá. Você tá bem? Aí ele disse assim, tô. Mas eu vi que ele tava muito cansado, muito, sabe? Aí eu disse assim, o sismanho já deu o remédio dele. Aí eu fui chamar a enfermeira. Eu falei, por que que ele tá assim tão cansado? Ela disse assim, não é problema de secreção. Nós vamos já fazer a respiração pra limpar. Aí eu peguei e voltei. Ele muito assim, muito cansado mesmo. Aí ele olhou pra mim. Aí como se tivesse querendo me dizer alguma coisa. Aí não conseguiu mais. Aí foi tempo que elas chegaram pra fazer o procedimento. Eu peguei e saí. Aí sentei assim do nada. Aí que eu não queria ver, né? Aí quando eu vi, já foi ele partindo dessa vida pra outra. E eu entendi tudo naquela hora. Que ele disse que nós ia morrer juntos. Porque ele esperou eu chegar no hospital pra poder ele partir. E meu velho nunca me deixou. Sozinho ele deixou nesse dia. Aí foi que eu não aguentei não. Desculpa. 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 Porque eu me lembro Toda hora, todo instante Aquela cena É como um filme passando direto na minha Cabeça direto Meus filhos E com Deus Porque eu orei muito Eu pedi muito a Deus Força e coragem E Deus me deu E a união dos meus filhos O apoio deles também Mas em primeiro lugar Foi Deus que me deu a força que eu pedi A noite Quando a gente Deitava, ficava conversando Contando as coisas do passado A gente ria Brincava Era, parece Ele não era Ele era meu amigo Meu companheiro E meu esposo O que eu achava Eu acho E nele É aquela calma dele Que pra ele tudo estava bem E ele não Ele não Eu tava Só Deus bota as pessoas Certo na vida Da gente E eu disse Outro homem Não ocupa o lugar dele Porque só ele Sabia Como viver comigo No dia a dia E o que eu mais admirava nele Era esse carinho Esse respeito Que ele tem Pelas pessoas Que ele não era Homem de briga Ele não era Homem de procurar Confusão Com ninguém Ele era Uma pessoa tranquila A única coisa dele Que ele gostava A bebida dele Mas ele não Ofendia uma moça Eu tenho várias pessoas Na minha vida A minha comadre Que é a madrinha Da Alcione Que ela já Também já partiu Pra outro mundo Ela foi uma pessoa Que me apoiou Que me ajudou bastante E depois dela Anitta A Unicef Que me deu a oportunidade De realizar meu sonho Que foi trabalhar Numa repartição E eu sempre sonhava De um dia Assinar minha carteira E ela Que deu essa oportunidade E eu trabalhei Lá no colégio Com a realização Dos meus sonhos Passei 15 anos Trabalhando lá Pra mim Foi o dia Mais feliz Da minha vida Porque eu não Eu não me sentia No início Foi difícil Mas depois Eu me acostumei E lá eu me sentia Como tivesse em casa Junto com a minha família Porque todo mundo Era legal comigo Todo mundo Me dava valor E eu me sentia Como as outras Minhas colegas diziam Ela se sente a rainha Da cocada preta E eu me sentia Me sentia muito feliz mesmo Nossa Senhora de Fátima Ave Maria Nossa Senhora de Fátima É minha mãe Protetora Pra onde eu vou O que eu faço Em primeiro lugar Eu peço ajuda A ela Força Coragem Nossa Senhora de Fátima Pra mim É tudo Em primeiro Deus Segundo É a mãe Nosso Senhor Jesus Cristo Que me protege Mas eu me sinto Muito Protegida Muito Todo dia Toda hora Teu instante Obrigado Meu Deus Muito Obrigado Pela minha vida Pela minha saúde Pelos meus filhos Pelos meus amigos Pela minha casa Por tudo Que você tem Feito por mim Muito Obrigado Muito Obrigado Meu Deus Você é bom É maravilhoso Um beijo Para os meus amigos